Boa tarde meu povo do Rocha Feliz Aqui eu tô com acerola pra mim fazer Uma geleia de acerola Pra passar no pão Depois eu mostro pra vocês como que faz E esse aqui, dona Milagre? E aqui eu tô com um figo Pra fazer um doce Doce de figo, pessoal, quem que gosta aí Galera, ó Só pra mostrar aqui, ó, o figo Galera, já começou a ferver aqui, ó Começou a ferver aqui o figo pra fazer o doce Agora a dona Milagre vai dar uma olhada aqui no No figo, né, dona Milagre? Ver como é que tá Agora eu tô aqui, ó, apertando Já deu uma amolecidinha Agora o que que eu vou fazer? O processo, vou desligar Que ele vai enfriar Tá? Depois que ele enfriar Aí a gente pega ele E ele A gente tem que arrancar essa pelezinha, ó Dele todinha É porque tá aqui, a gente pega assim, né Aí ela solta todinha A pelezinha Depois que ela soltar essa pelezinha Aí você coloca ele de volta Na vazia Aí já pode colocar o açúcar E deixar dar o ponto O doce de figo é assim Não tem trabalho nenhum Só é isso Super fácil Pronto, galera Dona Milagre já É... Já tá descascando aqui o... O figo Olha aí, dona Milagre O que que tem que fazer? É... Depois Quando você vai fazer o doce, né Que você coloca ele pra cozinhar Aí ele cozinha Aí você desliga Quando ele tiver cozinhadinho Aí você tem que fazer esse processo aqui, ó Figo Aí agora você bota pra cozinhar Deixou esfriar Aí agora eu tô aqui tirando A pelezinha dele, ó Aí tem que tirar essa pelezinha aqui, ó Viu? Fácil Aí só coloca aqui Olha o tanto Aí depois você só coloca de volta Na vazia E coloca o açúcar Coloca o cravo Que você quiser colocar Você coloca Aí, galera Eu só gosto de cravo Eu não gosto de canela Eu não gosto de avar doce Assim Eu gosto só do cravo Aí, ó Aí você colocar junto E botar pra apurar Já tá tirada a pele, né Aí é só enfiar e botar no vidro Ponhar pra gelar Pra Sobremesa Fica uma delícia Tá tudo tirada a pele, né Ó A pelezinha É rapidão Ela solta toda a pelezinha dela Só pegar aqui Ó Já soltou a pele Facinho Ó, aí Você pega aqui de ladinho Aí puxa assim, ó Essa pelinha, ó Já sai automaticamente Já sai todinha a pelezinha E é isso aí Vamos deixar a dona Milagre aqui tirando Depois a gente volta de novo Beleza, então Aqui a panela Já terminei Agora isso aqui Já é o açúcar Ó Vou colocar Essa quantia de açúcar Duas colheres de açúcar, né Descolher Descolher de açúcar Que eu coloquei E agora Aqui é o filho Já tá de cascada Aí já sopa Logo ele aqui, ó Depois de descascar Tirar da pele, né Vou colocar aqui Com açúcar Olha, pessoal Que delícia Essa é a receita de Ó, o açúcar Chega a estar desmanchando Já ali, ó Colocou duas colheres de açúcar Colocou o figo descascado Isso E agora vai colocar água Pra apurar É, é assim Ó Agora Vou colocar mais Ou só essa? Só essa mesmo Ele vai apurar Essa ali E aí O cravo Eu uso Este cravo, né Ó O cravo Isso eu pego Ele, né Que eu Coloco assim O cravo Que eu coloquei no doce Só isso aí Pronto E agora vai só esperar Ele ferver Apurar esse açúcar, né Isso É de calda E depois eu vou mostrar pra vocês Beleza, galera? Belezinha Então tá bom Vai deixar ele agora Vai apurar aqui Galera, agora passando aqui Pra dar uma olhada aqui Pra ver como é que tá ficando aqui Nosso doce, ó Já começou aqui a ferver, né Já começou a apurar aqui, ó A água com açúcar, né E virar a calda, né E olha só como tá ficando bonito Que esse doce de figo, ó Vamos esperar mais um pouquinho Tá quase pronto Pessoal, agora vamos finalizar aqui Nosso doce de figo, ó Como vocês podem ver Já subiu a fervura Já deu uma apurada, né Aqui na calda, ó Tá bem grossa já E ferveu já bem Com açúcar E, ó Tá molinho já Então tá pronto o nosso doce Agora é só esperar Esfriar E colocar nos potes Beleza? Olha só que maravilha Esse doce de figo, galera Gostou da receita? Se inscreve aí no canal Deixe seu like Curte, comenta e compartilha Tchau, obrigada Galera do canal Meu rachinho feliz Olha aí, galera Doce de figo Em calda, galera, ó Que delícia aí Tá tudo prontinho, ó Tchau, tchau